Só piquis e cria, tropa do sem amor, tá ligado? Só pitbull de raça, mano, tropa do sem amor, pô, só pitbull sem coleira, mano, tá ligado? Ó, 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 tropa do Maritaca Tropa do Maritaca Tropa do Maritaca Se é fuso e no Maritaca, então nós joga em casa e pode avisar pra elas que a noite é sem lei E a formação dos cria é 4-3-3 E o Nimano de Cantim só fumando a iguaria O Drigão que me falou nem GPS localiza Quer se envolver com DG? É só arrastar pra cima Com o Marisol e o Robert é só pique de cria O Neguim também tá aí e hoje os cria tá forte Cavalo branco é água pro CN e o Boss Pro Murilo e pro Leleu eu peço a liberdade Duas partes convocou o Hernon pra fazer menaia Jamais será esquecido, eterno mano do baile O Chapoca tá trajado de jacaré da cabeça aos pés Bolinha é jogador, cara de faixa e camisa 10 Pro Musso e pro Coquinha ela faz cara de safada Essa é a tropa dos cria que as faixa rosa e a savã Rebolando a raba vai, jogando a raba vai, mexendo a raba Pa' tropa do sem amor, pros cria do maritaca Vai, rebolando a raba, vai, jogando a raba Vai, mexendo a raba Pa' tropa do sem amor, pros cria do maritaca Vai loira, vai loira, safado e bota a jaca A tremei, quero ver tu balançando quando o Gabi bateu Toma, 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 toma Só piqui de cria, tropa do sem amor, tá ligado? Só pitbull de raça, tropa do sem amor, pô, só pitbull sem coleira, mano Tá ligado? Ó, 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 tropa do maritaca Tropa do maritaca Se é fuzuê no maritaca, então, nós joga em casa e pode avisar pra elas que a noite é sem lei E a formação dos cria é 4-3-3 Junimano de cantim, só fumando a iguaria O trigão que me falou, nem GPS localiza Quer se envolver com DG, é só arrastar pra cima Com o Marisol e o Robert, é só pique de cria O neguinho também tá aí, e hoje os cria tá forte Cavalo branco é água pro CN e o bode Pro Murilo e pro Leleu, eu peço a liberdade Duas partes convocou o Hernon pra fazer menagem Jamais será esquecido, eterno mano do baile O Chapoca tá trajado de jacaré, da cabeça aos pés Bolinha é jogador, caro de faixa e camisa 10 Pro Musu e pro Coquinha, ela faz cara de safada Essa é a tropa dos cria, que as faixas rosas e a saba Rebolando a raba vai, jogando a raba vai, mexendo a raba Pra tropa dos sem amor, pros cria do Maritaca Vai, rebolando a raba vai, jogando a raba vai, mexendo a raba Pra tropa dos sem amor, pros cria do Maritaca Vai loira, vai loira, safado e bota a jaca Eu tremei, quero o vento balançando Quando o Gabi bateu Tomas, 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 Tomas